O prefeito eleito de Taubaté, Ortiz Júnior, divulgou agora há pouco os primeiros nomes do secretariado. Na pasta de esportes, assume Cláudio Brazão. Geraldo de Oliveira Neto será responsável pelo setor de desenvolvimento econômico. Na Secretaria de Administração, assume Eduardo Cursino. Odila Sanches será secretária de Finanças. A Secretaria de Saúde ficará a cargo de Aldineia Martins. Mário da Prado assume a Secretaria de Desenvolvimento Social. O secretário de Obras será José Bibiano da Silva. A Taíde Monteiro Amaral assume a Secretaria de Segurança Pública. Edna Chamon será secretária de Educação. A pasta de negócios jurídicos fica na responsabilidade de Jean Soudi. Na Secretaria de Trânsito e Transportes, assume Dolores Moreno Pino. E Denis Diniz será o secretário de Planejamento. Em Taubaté, dois irmãos foram agredidos fisicamente quando buscavam a mãe na saída do trabalho. Segundo as vítimas, os agressores eram desconhecidos e cometeram o ato por homofobia. As agressões ficaram marcadas no corpo desses dois irmãos. O mais velho, de 22 anos, foi atingido na cabeça e o outro, de 17, sofreu hematomas no braço. Eles dizem que foram surpreendidos por um grupo de rapazes e a violência foi sem nenhum motivo. Foi um dia horrível pra mim e de repente apareceu um cara que eu nunca vi antes e nunca fiz nada pra ele, nunca estudei ou jamais vi ele em algum lugar. E simplesmente chamou minha mãe pra minha mãe entrar no carro pra ela sair do serviço dela. E de repente ele começou, ele olhou pra mim assim, ele é vizinho do serviço da minha mãe, ele é vizinho dela. E falou pra mim sair, que não queria, eu perguntando quem era minha mãe, o que eu queria ali. Ele falou, eu não quero você aqui, pra mim você é uma perdição, pra mim você é algo que não pode existir na sociedade. E veio me agredir, eu fui me defender e ele veio me batendo mais ainda com os amigos dele, depois veio em cima de mim me batendo também. Na manhã de Natal, os dois jovens foram agredidos nessa rua do Jardim do Sol, em Taubaté. A vizinha presenciou a cena de violência. Abriu o vitro e os dois meninos aí desmaiados aí, com a cabeça tudo cheia de sangue e eles querendo ir pra cima pra bater. E eu não sabia por que que tava acontecendo isso aí. Segundo a família, a mãe de um dos agressores viu o filho batendo nas vítimas, mas não fez nada. Segundo o relato das testemunhas dos vizinhos, a mãe estava na porta, presenciando a briga, complacente, não fez nada. Vendo o filho bater no meu irmão dentro do carro do resgate, desacordado, amarrado dentro de uma cama de resgate, o menino ainda entrou dentro do carro de resgate pra bater no meu irmão, ele não queria bater, ele queria matar. O acusado pelas agressões é Diego Endrigo Fasani, de 27 anos. Os dois irmãos afirmam que foram vítimas de homofobia. Ele falou que eu era uma mancha, que não queria pessoas assim da sociedade que tem eu, me chamou de viado, o amigo dele também me chamou isso, então isso pra mim é um caso muito sério, muito sério. Ele não tinha informação nenhuma, ele não sabe o que ele tá falando. Socos, chutes, pontapés pesadas, testemunhas que estavam lá, viram que ele pegava o celular e tacava na minha cabeça pra abrir mesmo, pra tentar me matar, uma parte que eu tava desacordado e por um relance eu acordei, eu lembro que ele tava dando chute na minha barriga e falar assim, pessoa que não é você, viado, vai morrer. Nossa equipe tentou ouvir a família do acusado, mas os pais não quiseram gravar a entrevista. A polícia também não quis falar sobre o assunto. Foi encontrado hoje em São José dos Campos, no Jardim Telesparque, o corpo de um homem, aparentemente com 30 anos de idade. A vítima foi carbonizada da cintura pra cima. A polícia militar isolou o local e o corpo foi enviado ao IML da cidade para a perícia. Caçapava pode se tornar a capital nacional do antigo mobilismo. Um projeto de lei já está em estudo na Câmara dos Deputados em Brasília e quer homenagear a cidade que teve o primeiro museu de veículos antigos do país. Alguns carros já foram restaurados, mas outros precisam de bons reparos. Veículos importantes, como o Tucker Torpedo, de 1948, único exemplar na América Latina e que está avaliado em cerca de 2 milhões de reais, ou mais antigo carro de corrida do país. Este Alfa Romeo de 1932 pertenciam à coleção do empresário paulista Roberto Lee. Ele tinha tanta paixão pelos veículos que fez questão de dirigir o carro que a rainha Elizabeth andou quando esteve no Brasil em 1968. É o acervo mais importante do desenvolvimento da indústria automobilística do mundo existente na América Latina hoje. Em verdade, esse patrimônio começou a ser desenvolvido em 1963. Foi o primeiro desenho de um museu de automóveis da história do Brasil. O empresário foi um dos primeiros colecionadores de carros antigos do Brasil e chegou a ter cerca de 100 veículos. Em 1964, ele trouxe o acervo para o Vale do Paraíba, mas foi assassinado em 1975. O Museu de Roberto Lee funcionou na Fazenda Esperança, que encaçapava até 93. Este acervo de 40 veículos foi doado pela família para a Prefeitura no ano passado. Existe um projeto para reformar o museu na Fazenda e também uma lei que está em Brasília pode transformar caçapava na capital nacional do antigo mobilismo. O atual secretário de Cultura acredita que o título pode ajudar a encontrar patrocinadores para restaurar os carros. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Mérito da Câmara dos Deputados. Ele vai seguir agora ao Senado e foi conversado com a ministra Marta Suplicy numa audiência na Comissão de Educação e Cultura. A previsão é que, aprovado pelo Senado, ele vá à sanção presidencial e a presidenta Dilma sancione o projeto em abril de 2013, que é o período em que Caçapava comemora seu aniversário de fundação e que o museu completa 50 anos de existência. Com o título de capital nacional do antigo mobilismo, Caçapava também deve atrair muitos turistas, já que a paixão por carros antigos é grande no país. No próximo bloco, mais informações das estradas e a história do vereador de apenas 18 anos que toma posse na próxima semana em Cachoeira Paulista. Em instantes, agora 7 e 9. A Cachoeira Paulista